Pode até demorar se quiser, fica rápida não Você vai fazer muito sucesso onde a gente vai Eu não sou corintiana, mas só tem corintiano Só tem corintiano lá Aí tem que sair bonita na foto Ela, de preferência Obrigada, parabéns A gente assistiu lá no salão onde a gente faz a unha do sábado passado Então eu vi todo mundo lá E pode procurar no YouTube Que vai estar no YouTube esse vídeo E outra coisa, vai ser de caloria